Hoje é dia do agricultor e em todo o Brasil existem pelo menos 5 milhões de famílias vivendo da agricultura familiar. Elas são responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos consumidos no país, como mandioca, feijão e leite. E o agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira. São aproximadamente 30 milhões de pessoas envolvidas na atividade. Ela representa cerca de 23% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país.